A minha amizade com o Iago, né, a gente sempre no início, a gente não confia, né? A gente se estranhou, como todo mundo, ninguém tipo, oi, tudo bem? Até assim, você pensa alguma coisa estranha de alguma pessoa, mas agora a gente já se conhece melhor. Porque só foram cinco meses. Então, mas quando eu conheci ele, todas as pessoas, eu ficava com o pé na frente e o outro atrás, porque eu, tipo, eu não sabia se ela era uma pessoa do bem, mas, tipo, eu vi que todas as pessoas daqui eram muito pessoas alegres, felizes, agradáveis. A gente conversava muito, porque sempre tem as brigas, porque, tipo, você nunca viu um melhor amigo que nunca briga, entendeu? Não tem uma amizade que não tenha briga. Sim. Até casamento tem briga. É, que é o... Toda nossa vida vai ter uma briga. É. Então, até minha irmã brigada comigo. É, normal isso. Então, eu gosto muito dele, que a gente conheceu, né? Então. A gente fica conversando com a Marinha. Conhece melhor ele. A gente fica batendo papo, a Gabi fica dando espuma na gente. É, Gabi sempre lhe dá espuma em todo. Mas é normal, é pra gente aprender. É. Porque se a gente não aprender, né, a gente vai continuar, continuar, continuar. Então, eu continuo sendo amiga dele. Vamos continuar essa amizade? Bora! E é isso aí. Hum. É isso aí. Hum. Obrigado.